ESG. Realidade ou Utopia? A sigla da moda parece ser ESG, que na tradução livre quer dizer Meio Ambiente, Social e Governança. Enquanto no Brasil a maior parte das pessoas passou a conhecer esse acrônimo a partir de 2020, durante a pandemia da Covid-19, segundo a Abracomex, existem registros da expressão desde a década de 1950 no mundo. Se você já conhecia a expressão, conta aqui nos comentários com a sua opinião, suas impressões, é muito importante para a gente. A agenda ESG, nos tempos atuais, é desenvolvida pelas empresas, no caso do Meio Ambiente, através de medidas que buscam a preservação e recuperação do planeta. Já no lado social, a busca é por medidas em prol da livre diversidade, dos direitos humanos, do consumo consciente e do bem-estar dos animais. Por último, não menos importante, medidas de governança, visão através das melhores práticas de mercado, valorização por meio da meritocracia de colaboradores, criação de um ambiente de trabalho saudável em empresas público-privadas e a diligência na execução da força de trabalho. O ano de 2020 evidenciou a aceleração em diversas dessas agendas. Por outro lado, o novo conflito armado que se iniciou em 2022 entre Rússia e Ucrânia pode também deflagrar sutilmente algumas fraquezas no que diz respeito à substituição dos combustíveis fósseis pelas economias mais desenvolvidas no mundo. Por um lado, o conflito trouxe um pouco de entusiasmo à agenda do meio ambiente, pois com a escalada dessa guerra na região, vimos a elevação brusca no preço do barril de petróleo e do gás natural, combustíveis altamente demandados no mundo, principalmente na Europa, para manter a população aquecida durante o inverno rigoroso. Caso a compra desses combustíveis energéticos vindos da Rússia sofra embargo total por parte da União Europeia, alguns países como a Alemanha podem amargar uma contração econômica forte em 2023, podendo reproduzir um efeito dominó em outras economias do continente e até do mundo. Isso evidencia que, embora a agenda pela substituição de combustíveis seja necessária para a preservação e recuperação do planeta, a velocidade dessa substituição ainda está bem longe do ideal. Vale destacar que o carvão ainda é responsável por cerca de 30% da geração de energia da maior potência econômica europeia, a Alemanha, que ainda conta com cerca de 45% do abastecimento por meio de turbinas eólicas. Outro ponto de vista mais positivista tenta enxergar justamente na alta dos preços desses combustíveis fósseis e na forte dependência por parte das economias europeias da energia russa a justificativa para se acelerar o processo de mudança da matriz energética global. Nesse sentido, é que ainda esbarramos na tecnologia. Mesmo com todo o avanço, ainda é um desafio fazer a transição do consumo energético. Por exemplo, a vida útil das baterias de carros elétricos ainda é encarada com desconfiança por muitos consumidores, sem contar os elevados impostos de veículos elétricos que visam proteger a indústria do petróleo. Outra dificuldade é no desafio da distribuição e no armazenamento de energia renovável. O excesso de energia em geral é desperdiçado. Ainda há um longo caminho para empresas e governos quando falamos de redução das desigualdades no ambiente profissional e na sociedade como um todo. Na agenda que busca abolir a discriminação, seja ela por gênero, etnia, orientação sexual, religião, etc. Embora ainda possa parecer um pouco distante ou até utópico, a agenda ISD deve ser levada com bastante seriedade pela sociedade como uma realidade mais do que necessária, obrigatória. Você gostou do assunto? Quer saber um pouco mais sobre o tema? Manda uma mensagem pra gente.